E aí pessoal, tudo bom com vocês aí? Mais um vídeo no canal aí, se inscreva aí pessoal. Pessoal, isso aqui é um nin de... daquelas fogo pra gosto, ou daquelas... daquelas caldo e feijão, aquela meia rucheada, né? Ela fez um nin aqui, e pelo que eu vi aqui tem... dois... dois ovinhos aí. Aí eu vou colocar o celular em Ribeiro do Pé Juazeiro aqui pra tentar filmar ela chegando no nin e sentando nos ovinhos aí, né? Aí eu vou tentar ver se eu consigo filmar pra vocês. Aqui de Ribeiro, não sei se dá pra ver direito, onde é que tá o... o nin aí, ó. Pra vocês verem aí, Ribeiro aí, ó. É ruim que eu não pegue de Juazeiro, aí fica meio ruim poder gravar, mas vocês... Eu acho que vocês estão vendo aí, ó. Os ovinhos aí, dela aí. Aí eu vou colocar o celular aqui e tentar pegar ela chegando. No ninho. Vou mostrar pra vocês aí. Olha aí, pessoal, pra vocês verem aí, ó. O ninho dela aí, ó. Tem dois ovinhos no ninho dela aí. Eu achei esse ninho aqui hoje. Aí eu tô filmando se ela chegar no ninho aí, eu filmo pra vocês. Olha aí, pessoal. Eu esperei a bomba aqui, botei o celular no ninho, na abril do ninho aqui. Ela não veio. Aí, pra vocês verem aí, ó. Olha o ninho. Pera aí, ó. Dois ovinhos. Aí, caso você conseguir tirar os dois filhotes aí, aí eu filmo pra vocês de novo, no próximo vídeo aí. Mostrando aí. Isso é uma pomba. Aquelas pombas roxas que a gente chama as caldas de feijão. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Falou! Falou!